Na leitura de hoje, Amós capítulo 5, o profeta faz lamentação por Israel e exorta o povo ao arrependimento. Além disso, é dada a mensagem clara de que Deus rejeita o culto hipócrita. Essa leitura é um poderoso convite à renovação da vida, baseada na busca autêntica de Deus. E por que buscar a Deus? Verso 4, buscá-lo para viver a vida que Ele deseja que vivamos. Verso 5, buscá-lo para não ser destruído. Verso 7, buscá-lo para viver em justiça. Verso 14, buscá-lo porque Deus é a base para uma vida longe, distante do mal. O que acontece quando não buscamos a Deus? Verso 10, aborrecemos a quem nos reprende com sinceridade. Verso 21, nossa adoração não passa de mero ritual e liturgia vazia. Verso 22, nossas ofertas não agradam a Deus. Verso 27, Deus nos expulsará da sua presença. Queridos amigos e amigas, buscar a Deus consiste em nos aproximarmos dEle num espírito de humilde consagração e de total entrega. Somente nele a nossa adoração passa a ser autêntica e a nossa vida passa a ter significado. No dia de hoje, desfrute do cuidado e das bênçãos do nosso Pai. Música 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 Amém.